Uma das canções que a gente pode fazer é do Lupicínio Rodrigues É um clássico, é uma coisa maravilhosa Eu nunca... Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu farei nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço, por favor Como foi sincero, meu amor Como o adorei tempos atrás Saudade Não se esqueça também de dizer Que você me faz adormecer Pra que eu viva em paz Nunca... Nunca... Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca... Nunca... Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço, por favor Como foi sincero, meu amor Como eu sepultar o coração Como eu sepultar o coração Como eu adorei tempos atrás Saudade Saudade Não se esqueça também De dizer Que você me faz adormecer Pra que eu viva Em paz Em paz Em paz